Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento de boa com ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar a sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e eu trago mais exercícios de autoconhecimento para você se conhecer melhor. Então se você quer ter um momento de autodescoberta aí no seu dia, fica aqui comigo. Para fazer esses exercícios, eu sugiro que você esteja em um ambiente bem tranquilo para que você se sinta à vontade. Tenha aí com você também um papel e uma caneta para que você possa anotar algumas coisas. Então já organiza tudo aí e aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal porque aqui você encontra mais exercícios mentais e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental, beleza? O primeiro exercício eu dei o nome de carta dos arrependimentos. Imagina aí que você tem 80 anos de idade e está escrevendo uma carta para o seu eu de 20 anos. Pensa nas seguintes questões. Quais são os arrependimentos que você possui na sua vida? O que você aconselharia para o seu eu do passado a fazer de diferente? O que esses arrependimentos te ensinaram? Tenta responder tudo isso para si mesmo e escreve aí uma carta falando dos seus arrependimentos. Eu sei que pensar sobre os arrependimentos que a gente teve na nossa vida pode ser algo muito doloroso, mas é essencial para o seu autoconhecimento. Se você animar a fazer esse exercício, a instrução é simples. Você vai escrever a carta respondendo essas perguntas que eu acabei de citar usando o seu papel e a sua caneta. Então dá um pause aqui no vídeo e escreve aí sua carta dos arrependimentos. Se você escreveu a carta, eu queria que você me dissesse aqui nos comentários como que você se sentiu escrevendo ela. Compartilha aí sua experiência com a gente. O segundo exercício é o seguinte. Pensa aí em alguma decisão que você precisa tomar aí na sua vida. Seja a escolha de uma profissão, de um curso ou alguma decisão difícil que você tenha que fazer. Agora, pergunte para si mesmo por que eu devo seguir com essa escolha. Pensa aí e anote a sua resposta no papel. Daí pergunte de novo para si mesmo por que. Responde essa pergunta e mais uma vez pergunte por que. Não se esqueça de anotar suas respostas aí. Esses três porquês te ajudarão a entender o porquê que você toma certas decisões. E isso aumenta muito o seu autoconhecimento. Então pega sua caneta aí e faça o exercício. O próximo exercício que a gente vai fazer aqui vai envolver suas emoções. O objetivo é entender como que você funciona diante as cinco emoções básicas do ser humano. Que é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Vamos começar pela raiva. Pensa aí em alguma situação que te causou raiva e tenta lembrar quais são os sintomas que você sentiu durante essa emoção. Lembra da sua linguagem corporal, das coisas que você sentiu no seu corpo e vai anotando tudo aí no papel que você for lembrando. Depois tenta lembrar de uma situação que te causou medo e descreve aí os sinais que essa emoção te trouxe. Depois faça a mesma coisa com as outras emoções, que é a tristeza, alegria e nojo. Esse exercício vai te ajudar a desenvolver o autoconhecimento e a inteligência emocional. O que vai te ajudar a identificar melhor quais são as emoções que você tem nas situações. Então pausa o vídeo aí e faça o exercício pra você se conhecer melhor. O quarto exercício de autoconhecimento é o registro dos pensamentos. Esse exercício é muito bom porque na maior parte do tempo a gente vive no piloto automático. Os pensamentos vêm e vão e a gente nem presta atenção neles. E nada melhor que o autoconhecimento pra resolver isso. Então faz o seguinte, separa um dia aí da sua semana e vai anotando todos os pensamentos que você tiver durante esse dia. Não importa se são pensamentos bons ou pensamentos ruins, vai anotando tudo. Daí quando chegar a noite, leia todos esses pensamentos e faça pra si essas duas perguntas. O que que esses pensamentos me fizeram sentir? Qual foi minha reação a esses pensamentos? Esse exercício vai te fazer entrar em contato com si mesmo pra você entender melhor seus pensamentos e sair do piloto automático. Agora o último exercício aqui do vídeo é o exame de personalidade. Como a gente sabe, cada pessoa tem seu próprio jeito de ser. Cada um tem um funcionamento psicológico diferente. Uma das melhores coisas pra desenvolver o autoconhecimento é a gente entender nossa própria personalidade. Existe um teste chamado MBTI. Ele fala que existem 16 tipos de personalidades diferentes. Eu fiz um vídeo falando melhor sobre essas 16 personalidades e a sua tarefa é assistir esse vídeo e ver qual que é a personalidade que combina melhor com você. Então clica no card que tá aparecendo aí em cima, assista esse vídeo e conheça um pouco mais sobre você. Beleza? Então é isso pessoal, eu trouxe aqui alguns exercícios de autoconhecimento pra você se conhecer melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal pra dar aquela força. Vai acompanhando aí o conteúdo, cada semana eu posto 3 vídeos novos, beleza? Eu vou tá te esperando, hein? Não falta não. Então até lá e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho